Você vai estrear como titular no domingo? Bom, se precisar, eu com certeza estaria preparado. Ainda a gente não treinou com o time completo, né, que os titulares acabaram tendo folga no dia de hoje. Mas se precisar, eu vou estar disponível em qualquer posição, então tomara que tenha essa oportunidade. Dentro dessa formação, Tontini, você encaixaria e atua melhor na vaga do Felipe Menezes? Você é mais ou menos pra ali? Então, eu tanto jogo no meio, tanto jogo aberto também. Eu posso jogar também de falso 9, né, como joga Luan no Grêmio. Então, tantas essas funções eu já fiz, já fiz bastante na minha carreira, jogando na base. Então, qualquer uma que eu entrar, não tem problema nenhum. Felipe, o Ceará já viveu os mistos do futebol. Empate, vitória e derrota. Agora vai pra esse jogo contra o Guadalho de Sobral, precisando vencer, porque não tá numa posição muito legal na classificação. O que o Ceará vai ter que fazer de diferente pra sair com resultado positivo frente ao Guadalho? É, realmente, a gente começou bem com a vitória e depois acabou empatando com o Fortaleza. Perdendo o Fortaleza e depois empatando agora com o América. Então, agora chegou a hora da gente começar a embalar, né. Então, eu acho que a gente tem que jogar mais, tem que dar vida mesmo no jogo. Vamos pressionar o adversário desde o início, que é o jeito nosso de jogar. E eu não tenho dúvida que agora o nosso jogo vai começar a encaixar. Até porque é começo de temporada, não é fácil, né. Então, mas a gente tem tudo pra entrar no caminho das vitórias e não parar mais. Fisicamente, como é que tá o Felipe Tontini? Entrei em algumas partidas, como é que tá a sua situação física? Não, agora eu já entrei no ritmo, já tô tranquilo. No início eu senti um pouco de dificuldade, porque eu tive um pouquinho de férias a mais do que os outros. E cheguei uma semana depois. Então, no treino ali eu tava muito mais cansado do que os outros. Mas, aos poucos, fui recuperando e agora tô no mesmo nível, tranquilo. Quer te passar alguma coisa desse adversário? Então, eles falaram que, pelo que eu vi aqui, que é um dos melhores times do interior, né. Que é um time que dá muito trabalho, tanto pro Ceará, tanto pro Fortaleza. Então, a gente tem que abrir o olho, que é um time que vai ser muito difícil de se bater. E depois de dois jogos sem vencer, é importante dar logo essa resposta. Como a nova vitória, voltando a vencer? Sem dúvida. A gente precisa mostrar isso pro torcedor, precisa mostrar pra gente, principalmente. Então, a gente precisa entrar no caminho das vitórias e não tenho dúvida que isso vai começar a acontecer a partir de agora. Continua, se a chance que você esperava, um momento assim, em meio de competição, ter a condição de jogar, ter a condição de ser titular? Sem dúvida. Todo jogador que começa o ano no banco, né, espera pro momento desse de começar, de iniciar jogando. Se eu for iniciar jogando, com certeza eu vou dar meu melhor. Isso também, se não, quando eu entrar no decorrer da partida, também vou fazer o possível pra ajudar minha equipe. Como é que tá na tua cabeça essa possibilidade de conversar jogando, Soutinho? Ah, muito tranquilo. A gente trabalha bastante pra isso. Então, eu vim aqui com o intuito de jogar o máximo que eu puder. Então, se vier a oportunidade, eu vou abraçar, sem dúvida nenhuma. Ontem eu até fiquei observando, né, quando o Dal Pozo ia te colocar e o jogador do Ceará acabou sentindo. E você perguntou, foi o Calcaia, né? Eu vou, o Dal Pozo vai, você correu com tanta rapidez pra entrar naquele jogo, ou seja, a vontade que você tá de jogar, né? Ah, sem dúvida, né? Quando ele me chamou, eu sabia que já tava nos 40 do segundo tempo, mas quem tá ali no banco não importa se vai entrar 45, 5 minutos, 1 minuto. A gente tem que dar o nosso melhor. E a oportunidade surgiu e eu sempre preciso aproveitar ela da melhor maneira possível. Esse Guarani adversário do domingo, o que vocês sabem? Então, como eu disse, é um time que incomoda bastante, né? É um dos melhores times do interior aqui, pelo que as pessoas me passam, que eu nunca acompanhei muito. Mas a gente tem que entrar, porque a gente tem um bom elenco, então a gente precisa entrar pra ganhar. Não pode deixar eles tomarem conta da partida, a gente tem que tomar as redes da partida pra conseguir a vitória. Você, apesar de ser muito jovem, veio do time que a cobrança também é muito grande, que é o Grêmio, né? Lá também se cobra muito. Como é que você observa já algumas pessoas cobrando pelo resultado, até mesmo pela apresentação, principalmente no segundo tempo lá em Belo Horizonte? Não, sem dúvida, né? O Grêmio é um time que cobra demais a torcida também, tem um amor muito grande. É assim como o Ceará. Eu cheguei aqui e até fiquei impressionado com isso, como a torcida gosta, quando a torcida apoia, vai nos jogos e cobra bastante. Porque é um time grande do futebol brasileiro, né? E é normal que isso aconteça. Mas é tranquilo, a gente tem que sempre abraçar o torcedor e tentar dar o melhor da gente, que é assim que a gente vai trazer ele pro nosso lado. Não cobrando e não pressionando ninguém, mas o jogador precisa do ritmo de jogo, né? Você precisa desse ritmo? Ah, com certeza. A gente, entrando pouquinho em pouquinho, a gente vai adquirindo um pouco, mas é logo que iniciando a gente consegue adquirir melhor esse ritmo. Então eu pretendo buscar mais oportunidades pra eu conseguir adquirir esse ritmo o mais rápido possível. Qual é que depende do departamento médico e também do Dal Pouso, se você vai jogar ou não. E se jogar, a gente imagina que seja no lugar do Felipe Menezes, né? Porque ele tá no departamento médico e é uma posição ali no meio-campo, uma das posições que você faz, né? Você já ouviu jogando, ele é até um jogador um pouco conhecido, né? O que você entende que é diferente em relação a características do Felipe Menezes? Então, a gente é um jogador que é muito parecido pelo estilo de jogo. A gente não é um volante de marcação, né? A gente é um meia que joga um pouquinho atrás, mas que tem um bom passe. Então, eu me vejo jogando muito parecido com ele, tentando ajudar mais na armação do time. Então, eu vou tentar representar bem se eu iniciar, com certeza, e fazer o papel que ele tá fazendo, que é muito bom. Um pouco mais de velocidade pra você? Bom, acredito que é a mesma coisa, assim. Mas, lógico, eu gosto de pegar a bola, eu gosto de ir em direção ao gol. Acredito que possa mudar um pouquinho o estilo de jogo, porque ele cadencia um pouco mais e eu posso ter um pouquinho mais de objetividade no gol. Você, então, é um pouco mais agudo, é isso? Sim, eu gosto sempre de estar pisando na área, tanto armando o time, mas eu também gosto de jogar na frente. Então, sempre joguei bastante no ataque. Então, se eu tiver a chance ali de jogar no meio, tanto no ataque, eu procuro sempre em direção ao gol.